Vamos juntar agora atores de duas grandes produções da RTP e também atores de duas ou três gerações para se juntar aqui ao nosso querido Rui de Carvalho. Marta Fernandes, Vicente Moraes, Lucas Dutra, do elenco de Os Nossos Dias. Olha quem são eles! Olha quem são eles! Pois são três gerações. Está certo? Está. Bom dia. Bem-vindo. Vamos, vamos, vamos. Então não damos beijinhos. Nós somos muitos beijinhos. Muito amados, Marta, tão linda. Olá. Então vinha também, está tudo bem? Deixa-me dar um beijão. Vai, sim, sim, sim. Olá. Vocês já viram a falta de sorte. Bom dia, está tudo bem? Sentem-se. Estão à vontade, estão em casa. À vontade, com certeza. Mas sério que agora tenho que passar para aquela hora. São atores dos nossos dias. Não, os senhores marcaram uma linda aquela hora. Marcaram, marcaram o Ruzinho. O Rui tem que ficar aqui se fosse... É um bocado perigoso, então fizeram a Marta mais afastada. Exatamente, é melhor a Marta estar mais longe. Olá, bem-vindos. Bem-vindos à Praça da Alegria. Bem-vindos a Beirais. Ora bem, exatamente. Temos aqui a duas... Ao programa dos nossos dias. Ai, que lindo. Para os nossos dias. Está-se baralhada. Ora bem, três atores da novela Os Nossos Dias. A novela do meio-dia que vai começar daqui a pouco na RTP, que não vai querer perder. E o grande Rui de Carvalho que integra esta segunda série de Bem-vindos a Beirais. Por isso não podíamos estar mais bem acompanhados. É verdade, Bela. Como é que estás, Bela? Tu és Bela e interpretas a Bela nos nossos dias, não é? Sim, é personagem Bela. Quem é a Bela, Marta? Olha, a Bela é uma mulher cheia de garra, com muita energia, que é absolutamente apaixonada pelo filho e também pelo namorado. É uma mulher divorciada, mas com uma relação razoável e simpática com o ex-marido. Tem guarda partilhada do filho e esse é o maior drama da existência dela, é a falta do filho de vez em quando. E é uma mulher que é a melhor amiga da personagem principal, portanto serve de apoio e de conselheira e trabalha numa mercearia, portanto é uma mulher toda ativa e cheia de coisas para fazer de manhã à noite, sem muito tempo para se queixar. Há muitas mulheres a passar exatamente pelo mesmo em Portugal, tu acabas por representar muito. Sim, é uma personagem muito realista, eu acho, muito dos nossos dias. Muito dos nossos dias, exatamente. E também canta muito bem. A Marta canta, a Marta é a moça dos mil talentos, não são só ofícios, são mesmo talentos. E é tão bonita. E o Filipe Ribeiro? Pois, é muito interessante. O Filipe, portanto, está aqui amigado com a Bela. Amigado, adoro. Amigado com a Bela. Com a Bela, e vem lá em casa, é o pedrasto aqui deste grande miúdo, que adora este miúdo, apesar de não ser filho de sangue, mas gosta dele como se fosse um filho. E, curiosamente, quer a personagem, quer o ator, são, de facto, meninos muito giros, muito simpáticos, muito bem educados. Foi muito giro trabalhar com eles. E o Filipe trabalha como está feita na empresa, no mobiliário, todos os dias, é motorista, faz vários serviços. Entretanto, adora a sua mulher. A sua Bela. A sua Bela, a sua Bela, a minha Bela Mulher. E, no fundo, também é uma daquelas situações em que é um revoltado, apesar de tudo. Então, revoltado com a situação do país, com a situação na empresa, com as injustiças salariais, com os cortes. Mais uma vez, como nos nossos dias, não é? Que vemos tanta coisa. E tenta, há tantas coisas, tem que arranjar um segundo emprego para poder ajudar a família. Não quero que falte nada à família. E chega ao ponto de considerar a hipótese de imigrar. Também, como tantas vezes acontece, não só o Filipe não é propriamente um trabalhador especializado, mas hoje em dia vemos muito a imigração de mão de obra especializada. E depois não sabemos se vai imigrar ou não, conforme... Não podes contar tudo. Lucas, nós já vamos falar contigo, pode ser? Agora que tu és mesmo fofinho, quantos tens? Tenho treze. Tens treze, és um espetáculo. Mas o Henrique tem onze, não é? Tem onze, pois. Tem onze, pois. O Henrique tem onze, exatamente. Sim, exato. Então, olha, vamos ver o Henrique com os seus pais e vamos ver aqui um excerto da novela aos nossos dias. Vamos ver. Ai, isto é uma vida. O tipo não para, chega ao fim do mês e ganha uma miséria. Olha, mas pelo menos tens emprego. Há muita gente que nem isso tem. Tens emprego, mas não me serve muito. O dinheiro não chega para as despesas. Está bem para imigrar. Davias, estou outra vez a queixar-se de estar cansada. Outra vez? Ela agora anda sempre assim. Disseram-me que era uma virose, mas já começa a desconfiar que seja outra coisa qualquer. Para que o hospital é para o Seisbal? Está bem, eu já vou lá ter contigo. Está bem. Oh, Marta, tu tem calma, querida. Tem calma que isto faz-se tudo resolver. Então, o que é que se passou? Foi a minha vida. A Bia desmaiou em casa. A Marta vai agora com ela para o hospital. Estão na ambulância. É o pai. Está lá nas suas boas noites. Vou responder. Responde lá e aproveita e vai vestindo de pijama que eu quero que tu vás para a cama seguindo. Está lá. Ok. Acho que tinha que dar um smartphone ao miúdo desta idade. Se o Paulo me tivesse perguntado a minha opinião antes de eu ter comprado, mas não. Não me passa cartão. Por isso mesmo é que tu tens de ser firme com o miúdo, para deixar-lhe aprender a ter regras. Sinceramente, eu acho que tu lhe das mil ou mais. Estou pronto, pai. Vamos? Vamos agora. Ó, beija a mãe. Onde é que vai, meu amor? Ai. Vou ter tantas saudades tuas. Eu também. Olha. Sabes o que é que nós devíamos fazer? O quê? Pegar nele e emigrarmos os três. Emigrar? Mas se o Paulo me ia deixar sair do país com o Henrique. Nós andamos a viver há meses a contornar. Quando é que foi a última vez que o dinheiro nos chegou para pagar tudo? Mas vamos ter que encontrar outra solução. Emigrar, não. O Henrique, a personagem Lucas Dutra, o ator de 13 anos que interpreta o Henrique de 11. Estás a gostar desta experiência? Estou a adorar. É fantástico. Então, mas conta lá como é que é o ambiente que se vive lá. É que os adultos não contam nada. Nós fazemos perguntas e eles estão sempre a fugir às questões. Tu tens que ir direto ao assunto. Como é que é? O ambiente é um ambiente muito tranquilo, muito à vontade. Toda a gente se conhece e dá-se muito bem. E eu gosto muito desse ambiente. Mas é a primeira vez que estás a fazer uma experiência dessas na televisão como ator? Sim, como tela novela sim. Mas já tinha feito peças de teatro, publicidades, coisas assim pequenas. Mas a novela foi a primeira vez. Olha, e como é que tu soubeste lá dentro do teu coração, assim, a uma dada altura da tua vida, que o que tu querias mesmo era ser ator? Eu acho que foi no banho. Eu representava sempre em frente ao espelho. Então eu descobri que fazia personagens de velhinhas e coisas assim. Como é que tu fazias? É ator de casa de banho. Para as coisas de pôr todo mundo. Sim, não, não. Mas como é que fazias? Exatamente. O que é que tu fazias assim em frente ao espelho? Eu não sei. Eu mudava as vozes, fazia de... Eu fazia de muitas personagens, mudava de lugar para aparecer. Como se fossem outros personagens. Tentei já fazer vídeos na internet, mas não correram muito bem, porque depois não tinha tempo suficiente para fazer todos os vídeos. E alguma vez viste este senhor a apresentar? Já, muitas vezes. Já? Já. Que sorte. E alguma vez pensaste de estar ao pé do grande Rui de Carvalho? Não pensei, mas sim, gostei. Então já gostaste, o que é que gostavas de lhe dizer? Que eu acho que ele vai gostar. Eu gostava de dizer que ameiro muito o seu trabalho e que é um homem fantástico. Ai, meu Deus. Olha, vou-te dizer uma coisa. Tu tens 13 e vais fazer um com 10, não é? Vou fazer com 11. Com 11. Eu tenho 86 e vou fazer um de 70. Já ganhei. Ó, Rui, mas normalmente estes jovens, quando lhe pedem opiniões, que tipo de conselhos é que o Rui costuma dar este? Eu ponho o jogo à vontade. Tenho os problemas que eles têm quando estudo, quando trabalho, quando tenho que representar. Eu sou, eu tenho, continuo, não tenho medo. Já não tenho medo de representar. É que já perdi esse medo, não é verdade? Esse receio, essa vontade de fazer xixi, etc. Aquelas coisas que a gente tem quando está para entrar em cena. Já perdi isso. Agora tenho é respeito por aquilo que faço, por o trabalho que tenho que fazer, por os meus colegas e pelo público para quem trabalha. Não é verdade? Porque nós fazemos um serviço. O nosso serviço é servir as pessoas com a nossa qualidade, com o nosso trabalho, com a nossa vontade, com a nossa profissão. Não, chamamos-lhe assim. Há muita gente com talento e tem outras profissões. Nós temos jeitinho para representar. Na casa de banho, fora da casa de banho. Cantamos, enfim. Somos grandes atores fora de coisa. Mas é um serviço que a gente presta. E há uma coisa que eu te vou dizer. Ser sempre humilde. Não sejas subserviente. Mas humilde. Sim, sim. Humilde contigo, humilde com quem trabalhas e humilde com o público. Não te convenças que és o melhor do mundo nunca, embora possas vir a ser. Obrigada. Ai, obrigada.